Enzo Celulari posta foto com Bruna Marquezine e se declara para atriz. Sem assumir publicamente a relação, Enzo Celulari e Bruna Marquezine dão mais indícios de um possível romance. O filho do furacão Cláudia Raia e Edson Celulari publicou uma foto nos stories do Instagram de Bruna Marquezine com um lenço na cabeça e ela a chamou de Betinha Minha, em referência a Raia Elizabeth II. Todo esse burburinho entre eles começou no ano passado, mas só ganhou forças no começo do ano após flagras e pistas serem compartilhadas pelos dois nas redes sociais. Adoro! Tô torcendo aí por esse casal, viu? Acho os dois super lindos, gente. Dá uma olhadinha. Ele um gatão, ela também maravilhosa. Gente, Bruna tá cada vez mais linda, mais gata. Tô amando. E ele nem se fala também. Os dois são lindos juntos. Estou super torcendo. Cláudia Raia tentou despistar aí também numa entrevista com a Ana Maria Braga sobre essa possível relação dos dois, mas quem sabe, né? Vamos torcer. Me sigam nas redes sociais, arroba Liza Gomes Repórter.